Olá, seja bem-vinda ao canal Moça Aprendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção desse biquíni com franjinha no tamanho M. Para confeccionar esta peça, eu vou estar utilizando agulha 2,5. Vou usar fio duplo da Anne e um bojo no tamanho médio. Estou aqui com a minha alcinha de início, vou fazer 13 correntinhas para dar início à nossa peça. Feita as 13 correntes, eu vou voltar aqui na segunda, ó. A primeira, aqui na segunda, e vou fazer um ponto baixo nela. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente, até termos um total de 11 pontos baixos. Fiz aqui já três, ó. Vou seguindo até ter 11 pontos baixos. Feito aqui, ó, os 11 pontos baixos, vocês vão ver que sobrou uma correntinha. Nesta correntinha que sobrou, você vai fazer três pontos baixos nela. Agora, você vai vir aqui, ó, no segundo ponto baixo que você fez, e vai colocar um marcador nele. Eu vim aqui no segundo ponto, neste ponto que tá o marcador, que vai ser o lugar do aumento da próxima carreira. E agora, ó, já fizemos uma curva. Agora, vamos voltar, fazendo ponto baixo. Eu vou vir aqui no próximo ponto, ó, embutindo a ponta do fio, e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até termos um grupinho de 11 pontos baixos novamente. Finalizamos a carreira, ó. Fizemos a ida com 11 pontos, três pontos baixos aqui no aumento, aqui na última corrente, e voltamos com 11 pontos. Agora, vamos para a segunda carreira. Vou fazer uma corrente, vou virar a minha peça, e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no marcador, ó. A gente vai ter um grupinho de 12 pontos baixos. Olha, chegando aqui, ó, no marcador, você vai retirar ele, e no ponto que estava o marcador, você vai fazer três pontos baixos nele. Feito os três pontos, ó, você vai vir aqui no segundo, e colocar o marcador nele. E vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no final da carreira. Vamos ter um grupinho de 12 pontos novamente. Finalizei. Vocês podem observar, ó, que quando a gente sobe, é 12 pontos. Quando a gente desce, é a mesma quantidade, tá? Tanto aqui na primeira foi 11 pra subir, os três pontinhos, e 11 pra descer. Aí, aqui na segunda, 12 pontos quando subimos, três pontinhos, 12 pontos quando descemos. E assim vai ser em todas as carreiras. A mesma quantidade de pontos que deu um lado, o outro também tem que dar, tá bom? Senão, fica torto. Ó, agora vamos para a terceira. Vou fazer uma corrente, vou virar a peça, e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar no marcador. Teremos aqui um grupinho de 13 pontos. Fiz aqui, ó, o grupinho de 13 pontos, e chegamos no marcador. Eu vou retirar ele, e no ponto que tava o marcador, eu vou fazer três pontos baixos nele. Aí, eu venho aqui no segundo ponto, ó, e coloco o marcador de volta. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até aqui no final da carreira. Teremos novamente um grupinho de 13 pontos. Prontinho, ó. E a gente vai seguir fazendo desta forma, nas próximas carreiras. Fazendo o aumento aqui, onde tá o marcador. E a mesma quantidade que tem de um lado, vai ter que ter no outro, de pontos, tá? Fiz aqui 15 carreiras. Olha, como que ficou. Fazendo os aumentos sempre aqui, ó. Ficamos com, nessa carreira número 15, ficamos com um grupinho de 25 pontos de um lado, o aumento, e 25 pontos do outro. Agora, vamos fazer a carreira número 16. A carreira número 16, a gente vai iniciar ela com pontos baixíssimos. Então, vou virar aqui a minha peça, ó. Vou no próximo ponto de base, e vou fazer três pontos baixíssimos. Feito os três pontos baixíssimos, agora a gente vai seguir fazendo ponto baixo. Normalmente, um ponto baixo para cada ponto. Aqui, vamos ter um grupinho de 23 pontos baixos. Prontinho. Prontinho, olha. Agora, chegamos aqui no marcador, ó. Eu vou retirar ele, e no ponto que estava o marcador, eu vou fazer três pontos baixos nele. Como essa aqui é a minha penúltima carreira, eu não vou colocar marcador, porque a próxima carreira não vai ter aumento, tá? Porque essa aqui é a penúltima carreira, por isso que não vou pôr, tá bom? Agora, vamos seguindo aqui, ó, voltando, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Vamos fazer novamente um grupinho de 23 pontos baixos, para depois finalizarmos com os pontos baixíssimos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalizei aqui o meu grupinho de 23 pontos. E sobrou aqui, ó, três pontos de base. Nesses três pontos, eu vou fazer baixíssimos, ó. Um baixíssimo, dois... Três. E finalizamos a carreira 16. Agora, a carreira 17, a gente vai fazer, ó, uma corrente, porque ela vai ser toda de ponto baixo. Vou virar a minha peça, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto por toda a volta, por toda a carreira. Essa carreira, vamos ter um total de 55 pontos baixos. Ó, chegamos aqui nos três pontinhos. E neles, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, ó. Não vou fazer nenhum aumento. E agora, eu volto fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a carreira. Finalizei, olha. Aqui tá a base do biquíni, e aqui a parte do bojo. Vocês podem observar, ó, que é bem firme. Se vocês não quiser pôr bojo, não precisa, tá? Só forrar mesmo, porque fica bem resistente, ó. Não fica mole, bem molinho. Ele fica bem resistente. E confortável, tá? Traz um conforto na hora de vestir a peça. Agora, vamos fazer o acabamento, ó, daqui da parte de baixo, da base. Eu vou fazer ponto baixo por toda... Por toda essa base aqui, eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer uma corrente, e vou fazer um ponto baixo para cada carreira. Ó, cada carreira de ponto baixo, eu faço um ponto baixo nela, na lateral. Separei aqui, ó, dois fios, cada um com três metros. E uni os dois, e dobrei no meio. Ficamos com quatro tiras, ó, quatro fiozinhos de um metro e meio, aproximadamente. Agora, eu vou vir aqui, ó, no bojo, bem no ponto que tá centralizado. Vou introduzir a agulha nele, ó, e vou puxar o fio. As alcinhas. E vou fazer correntinhas, ó. Muito fácil, ó. Só fazer correntinhas, para fazer, para a cordinha do... De amarrar no pescoço. Se você quiser que ela fique mais grossa, é só colocar mais um fio. Entendeu? Você pode deixar da grossura que desejar. Quanto mais fio colocar, mais grossa ela fica. Finalizei a alcinha, ó. Fiz correntinha. Ficou com mais ou menos 70 centímetros. E eu deixei aqui uma sobra de fio, ó. Porque daí, se eu quiser pregar um tessel aqui na ponta, eu posso. E agora, vamos fazer aqui, ó. O acabamento para passar a alcinha e pregar as franjinhas. Vou fazer aqui, ó. Três correntes. Vou virar a minha peça. Vou pular dois pontos. No terceiro, eu vou prender com ponto baixo. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro, prendo com ponto baixo. Duas correntes. Pulo dois pontos. No terceiro, prendo com ponto baixo. E vou seguindo desta forma por toda a carreira. E aqui, ó. É só a gente cortar o fio agora. E arrematar. E vamos agora fazer as franjinhas pra pregar nessas argolinhas. Para as franjinhas, eu separei aqui, ó. Oito fios de 15 centímetros cada um. Aí, eu venho aqui e dobro no meio, ó. Organizo certinho. E com a ajuda da agulha, eu venho aqui na alcinha, ó. E puxo essa argolinha que eu fiz aqui, ó. Essa alcinha. Estendo. E passo por dentro a ponta. E agora, é só puxar. E aí, ó. Se eu quiser... Se eu achar que tá muito grande e quiser cortar, eu corto. Senão, eu só endireito aqui, ó. Pra não ficar torto, ó. E aí, eu vou fazendo isso por todas as alcinhas, ó. Prontinho, ó. Coloquei aqui tudo. Olha aqui como que ficou a frente, ó. O avesso. O avesso é desse jeito. Aí, agora, é só vocês fazerem mais uma cordinha dessa, bem grandona, pra poder passar aqui. E pregar o bojo, né? Se você for por bojo, aí você prega o bojo. Se não for por bojo, você esforra. E fazer mais uma peça dessa. E prontinho. O biquíni. Super fácil, né? E lindo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui a sua curtida, seu comentário. Que a sua opinião é muito importante pra mim, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí